Começamos falando do lançamento do movimento em prol do acerto de contas entre Minas Gerais e a União. O evento acontece daqui a pouquinho no Salão Nobre da Assembleia e a repórter Natália Bini está neste momento no local onde acontecerá a reunião e tem mais informações para a gente. Bom dia, Natália. Bom dia, Fernanda. A dívida do Estado com a União hoje é cerca de 87 bilhões de reais. Mas o governo mineiro está estudando uma forma de interromper imediatamente este pagamento, porque, por sua vez, a União também deve ao governo do Estado bilhões de reais referente a perdas da Lei Candir. Quem vai explicar melhor para a gente essa questão é o Onofre Batista Júnior, advogado-geral do Estado. Bom dia, Onofre. Explica para a gente que dinheiro é esse que Minas perdeu com a Lei Candir. Na realidade, o que acontece é que, nesse momento de calamidade, os Estados foram compelidos pelo governo federal a fazer uma série de cortes, uma série de operações para adequar suas finanças. E isso causava, causa uma sensação muito difícil, muito ruim, na medida em que o salário dos servidores públicos mineiros é inferior, muito inferior ao dos servidores públicos federais. Na medida em que os gastos essenciais do Estado são com educação, saúde e segurança, e é patente na comunidade, na coletividade, que compressão de gastos com saúde, educação e segurança não é possível mais ser feita. Nesse compasso, quando os Estados todos entram em dificuldade, ficou evidenciado que isso não podia ser defeito de gestão de nenhum dos Estados, na medida em que todos estavam na mesma situação. Os Estados começam a apurar, afinal de contas, quais foram as razões que levaram a essa dificuldade. E a principal causa que se chegou imediatamente foi exatamente as perdas que ocorreram no processo da chamada Lei Candir. E isso, Minas Gerais em especial, é a mais prejudicada de todos. Minas e o Pará. E a gasolina de todo esse processo vai se dar com o julgamento da DO25, pelo ministro Gilmar Mendes, foi o relator, onde os Estados ganham por 11 a 0 e a União é acusada de uma omissão prejudicial aos Estados na elaboração de uma lei complementar que devidamente compensasse os Estados por essa perda da Lei Candir. E veja só, o que é isso? Em 1996, alguns anos depois da Constituição, ou seja, a Constituição Brasileira fez um pacto onde o Imposto de Circulação de Mercadorias, que é a principal receita dos Estados, ele incidiria sobre produtos primários e semielaborados. Em 1996, a União, para equilibrar a sua balança de pagamentos, para poder equilibrar o plano real, as necessidades do plano real, ela desonerou as commodities e os produtos semielaborados da incidência do ICMS. Então, ela invade a competência dos Estados para equilibrar suas finanças e se adequar ao plano real e retira uma parcela significativa da principal fonte de receita dos Estados. E se compromete a compensar os Estados com outros recursos para compensar essa perda arrecadatória. Vejam bem, essas compensações foram feitas, mas cada vez mais insuficientes. Então, no início era 70 e tantos por cento, foi cair, chegou até significar 20 e poucos por cento. O resultado ao longo dessas duas décadas é uma perda acumulada dos Estados direta de 135 bilhões de reais. Agora, veja só, Minas Gerais deve 88 bilhões de reais para a União e é cobrado juros selic capitalizada. A menor taxa que a União cobra é a selic capitalizada. Se nós usarmos esse mesmo índice para, ano a ano, calcular as perdas diretas que o Estado teve, nós chegamos a um montante de 135 bilhões de reais. Ou seja, existe uma relação direta, inequívoca e reconhecida pelo Supremo no sentido de que Minas Gerais, no caso, foi diretamente lesada por uma política econômica mal fadada da União. Agora, vejam bem, essa é a perda direta de receita de ICMS. Sem contar que, na medida que minério ou café foram desonerados, o Plano Mineiro de Desenvolvimento da década de 70 previa, por exemplo, financiamento para o Parque Guzeiro, para o desenvolvimento da indústria siderúrgica, para a atração de indústrias de automóveis, como a Fiat, a Mercedes. Ora, quando Minas Gerais teve desonerada completamente a exportação de minério, as empresas abrem diretamente a exportação de minério. Nesse compasso, Minas Gerais fica sem nenhum imposto. E mais, deve pagar o ICMS dos insumos que entram. O Plano Mineiro de Desenvolvimento foi absolutamente destruído. Hoje, se olhar o Parque Guzeiro Mineiro, parece cidade faroeste, está todo destruído. Então, houve uma desindustrialização no Estado de Minas Gerais, que, além das perdas diretas, foram absolutamente significativas. Ou seja, uma política da União destrói o Parque Industrial Mineiro, o Plano Mineiro de Desenvolvimento é arruinado e proporciona uma perda direta de 135 bilhões de reais. Ora, não é de se estranhar a dificuldade que um Estado exportador de commodities como Minas Gerais passe nos dias de hoje. Não só os Estados, como os municípios também têm dinheiro a receber. Exatamente. Desses 135 bilhões de reais, 25% vai para o fundo de participação dos municípios. Por exemplo, Belo Horizonte estima-se que perdeu algo em torno de 3 bilhões de reais. Alguns municípios perderam receitas significativas. Vejam bem, quando nós dizemos que educação, saúde e segurança, que basicamente é atribuição dos Estados e municípios, anda ruim no país e é isso que o povo quer, a razão direta a gente encontra. E no momento atual, o que nós estamos vendo? A União Federal, apavorada, afirma que não tem que reparar nada. A decisão e a lei mandam compensar perdas. Ela fala, não, vamos fazer daqui para frente. Essa ação do Supremo, que o governo do Pará ganhou, falava que a União teria um ano aí, a partir de novembro do ano passado, para compensar isso. Em que pé está isso, Honório? Na realidade, essa é uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, manuseada pelo Estado do Pará e que Minas Gerais aderiu como amico escuro. Então, na realidade, hoje é uma ação de Minas e do Pará, tanto que nós participamos ativamente, despachando com o ministro Gilmar Mendes, acompanhando todo o processo. Hoje é uma ação de Minas e do Pará. Na realidade, a decisão por 11 a 0 saiu obrigando a União a legislar, porque ela nunca fez a lei complementar, ela boicotou o feitio dessa lei complementar por mais de uma década, que compensasse os Estados. Ele determina que se faça uma lei complementar que compense perdas dos Estados e dê um prazo de 12 meses. Se não fizer, ele manda que o TCU apure. Portanto, é uma questão técnica e não de opção política da União. Nesse sentido, algumas falas começam no sentido de que vai fazer a lei dali para frente. Ora, isso não compensa perda. Ninguém perde algo que ele não ganhou. Você perde algo que ficou para trás. São 20 anos, né? E são 20 anos de perda. Isso que o governador Fernando Pimentel encaminhou uma correspondência para o presidente Temer, pedindo que houvesse um acordo político. Ninguém quer uma briga que se arraste por 10 anos jurídica em cima disso. E também queremos crer que não vai haver um tombo por parte da União nos Estados. Afinal de contas, o cidadão, ele, quando recebe o serviço público, ele não quer saber se o dinheiro é federal, do município ou dos Estados. Então, se educação, saúde e segurança estão nos Estados, esse dinheiro que justamente pelo Pacto Federativo deveria estar nos Estados, é nos Estados que ele deve ser alocado. Então, o que se discute hoje é uma saída política para a questão, em especial na lei de reajuste financeiro dos Estados, para que reequilibre o Pacto Federativo com uma ideia digna e de justiça. E que nós não caiamos em malabarismos jurídicos, artimanhas jurídicas, para ficar discutindo se perda é para frente ou para trás durante anos. Porque isso beira a obviedade. É uma ofensa moral ao mineiro. Muitíssimo, obrigada pelas explicações, pela aula aqui para a gente nessa manhã. Fernanda, nós voltamos com você aí no plenário. Muitíssimo, obrigada pelas explicações, pela aula aqui para a gente nessa manhã. Muitíssimo, obrigada pelas explicações. Obrigado.